é muito melhor antes de cada vídeo ele pediu ai que tá cara eu acho muito palha isso o que a gente vai gravar hoje paulinho? hoje é uma música do caatinguele, eu vou tocar a bandolita a gente vai gravar que quem? que o que? quem 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 que quem o que? quem quem ô paulinho essa régua gigante aqui só para outras coisas eu sinto muito não vai rolar tá? eu vou desligar tá? porque eu preciso essa régua puxa essa cola não cabe não vai tava passando errado o negócio tava errado eu toco certo mas eu toquei errado mas tava errado tava defendendo errado mas eu toquei tava defendendo errado não é choque de segunda e hoje é segunda não era não vai na quinta é vamo gravar vai fala teu instagram ai marcel meu instagram é arroba xexelento é vou divulgar o xexelento só para ele ficar sem eu tenho de defesa não agora vai ficar com você eu tenho de defesa câmeras a posta da hack em todas as câmeras primeiro o primeiro clique que tu ouvi take 1 e bate a palma tá? então foi take 1 tu tem noção do tamanho dessa posso fazer mais um take? a gente pre-cortar ai corta ai é tá pode gravar tudo tem que eu faça outro? só por essa nota eu acho que ta errado eu uso alguns timbres que eu já usei em umas outras músicas mas ela tem vários timbres específicos que elas foram criados que foram criados só pra ela vamos lá e o resto todos agora vou falar sobre o resto vamos lá é fala tenta emendar né pra não ficar se não vai ficar isso foi o grão de areia e aí depois tu emenda uma coisa na outra o de tudo mais tá? então instagram da supercombo não se esqueçam vamos fazer só mais uma opção desse final porque tu tá falando muito não se esqueçam e não se esqueçam e não se esqueçam saca? quarta-feira Paulinho está perdido sexta-feira é o vlog que nós temos que é sempre uma doideira muitas confusões é isso ai tu não falou de comentar e nem de dar o like eu só não falei de dar um like e comentar pegaram o baixo da Karolira já? não peg? leva aquele branco fora do Vegas ela falou que é pra levar o preto o vermelho vamo aí vamo aí vamo aí cadê o baixo? vamo aí vamo aí sei lá p*** tô com milhão tá hora? e aí azeve? um milhão né mê obrigado bisteca falou véi uma pesquisa comprovou o benefício de um suplemento alimentar que evita a flacidez da pele ao longo do tempo é o colágeno hidrolisado qual andar mesmo? sete hoje é quinta-feira e estamos aqui na One RPM para fazer uma live divulgação da sessão da tarde e agora a gente vai subir carolera tá só ir na arguilé do ambiente nos pão de queijo boa tarde tudo bem? beleza? encontrei num lugar que eu menos espero uma vez eu fui lá pra alto da serra Neto bicho eu parei de lado olha pra trás tá o teco assim os de cueca correndo assim ó vocês pegaram o trânsito? desesperado do mato do mato vocês viram uma coisa aqui no meio é essa aqui é a vrogs tá filmando? tá filmando ou eu tô pagando de idiota? não agora tô tá filmando eu preciso avisar que a gente não filmou a transmissão ao vivo mas tá disponível no canal da One RPM One RPM TV lá no youtube então procura lá que foi muito massa que? a session tem gente que erra e tem gente que é a session né bicho Paulinho faz uma também vai não não então tá fiquem só com a minha aí divirtam-se olha que bonito olha que bonito olha que bonito parece que não tem fundo cara parece que você vai pra sempre e não acaba nunca é mais definido tem muito do... do... dessa piroca aí da piroca essa piroca é massa porque você prende ela em qualquer lugar essa piroca é o grito é quem que você prende pega aqui pra você ver aqui ó na base é a piroca aqui ó pega a piroca aqui ó quanto é duro esse negócio curte de fato é muito duro não é duro pra caralho? vocês são muito bobos gente tá? todo mundo que redita é muita bobeira então é uma pessoa que edita pra gente que é a Marina Marina beijo se um dia a Marina editaça só o que ela não poderia mostrar e fizesse um vídeo do cara ela deve guardar no desktop da Marina ela deve tá uma pasta assim que chama chantagem ou assim muito dinheiro a gente chama chantagem é é eu quero Didi eu quero Didi o Didi é mais gostoso o Didi é muito mais legal eu quero Didi eu quero Didi o Didi o Didi é da galera Didi é sensacional tá notando? vocês tem uma mistura de sotaques né? tanto entre a própria voz quanto entre si assim da própria voz o sotaque é misturado então eu não tenho convite eu tô tentando e talvez eu vá antes lá pra poder entrar na muquia sabe? você tem quatro reais talvez 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 não emprestou dinheiro a gente gente tchau tchau muito obrigada viu obrigada que lindo esse fone eu nunca queria comer o bagulho um beijinho um beijinho um beijinho um beijinho segundo capítulo da sétima você não faz mais nada né? você fica só assistindo isso né? cara eu fiquei cara eu não sei como que você não tá junto com ela eu consigo não ficar viciado nisso você já acabou a primeira temporada? faltam dois episódios ai por isso um depois do outro você já pensa cara eu quero mais give me give me more então Leiden segura aqui rapidão pra eu amarrar a blusa acabamos de chegar de volta no estúdio da live lá na OneRPM foi muito foda muito obrigado pelo espaço OneRPM todos juntos é nóis humm como faz pra conseguir essa? vamos tocar uma música triste triste? vamos tocar uma música triste vai oi mas você sabe cantar? oi tudo bom? tudo bem? teu amor me pegou oi você bota tua foto com teu amor bateu tartikou tateou meu todo não foi ela não foi querou see Parabels, 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 Parabels...